Eu tenho agora como meu convidado, ele é dermatologista, formado pela Universidade de São Paulo, com atualização em laser, pela Universidade de Rava. E eu tenho o privilégio de tê-lo como meu consultor de estética, consultor de estética do nosso programa, que é o Dr. Javes. Tudo bem, Amorito? Obrigado pelo convite. Faz 10 anos, hein, como consultor de estética do seu programa. Eu muito me honro. Obrigado. Eu fico honrado. Eu também. Eu só passo boas informações. Você viu a Ana Paula Padrão? Linda, né? Ela tem esse rosto mais quadrado aqui embaixo, eu acho ela bem bonita. Ela é muito bonita. Muito bonita. Daqui a pouco, Ana Paula, eu vou dizer o porquê que eu estou pegando daí do nosso encontro, não é? É que, Javes, meu primeiro assunto com você hoje, eu queria relembrar ao público que a França proibiu Photoshop na publicidade. Proibiu Photoshop. Agora, Israel foi atrás. E por que proibiu? Nós sabemos. Porque as fotos de publicidade remetem a uma espécie de ditadura da sirueta perfeita. E as meninas ficam enlouquecidas. Isso, quer dizer, não é uma verdade... Pode, sim, fazer a publicidade com Photoshop desde que coloque uma tarja embaixo. Não viaja, como um anúncio, né? Tem que avisar. Amor, isso, inclusive, é uma discussão já antiga no meio médico, porque isso acaba gerando depressão nas pessoas. Porque é uma imagem muito... que não existe, você não vai conseguir atingir. É um ideal de beleza indesistente. Então, passa uma coisa assim, as pessoas olham e falam, nossa, eu acho que eu nunca vou atingir esse ideal. Muitas pessoas se deprimem, outras começam a ter transtorno de imagem corporal. Você deve ver isso na prática. Todos os dias. Então, eu acho isso incrível. Eu mesmo tenho uma campanha no nosso Instagram que eu não uso filtro, aqueles filtros que deixam a sua pele maravilhosa, entendeu? E eu coloco lá, sem filtro. Porque a pele boa é aquela pele sem filtro. Até a gente posta imagens de atores e atrizes que tratam com a gente sem maquiagem. Porque eu acho que até isso, assim, se você usa um mínimo de maquiagem, você vê o príncipe Harry, né, que casou com a Meghan, ela tinha uma maquiagem muito leve. Hoje, não está tão na moda carregar na maquiagem também. As mulheres têm essa tendência mais naturalista hoje em dia. É, mas para quem pode, né, Jair? Para quem pode, quem trata, né? Quem pode, quem trata. Eu digo que é um empoderamento feminino, também faz parte passar por não ter tanta maquiagem. Eu posso pedir umas fotos que eu selecionei, que eu sei de pessoas que são frequentadoras da clínica Volpe. Com certeza. Coloca, por favor, primeiro uma foto da Maria Fernanda Cândido. Ela é linda, olha só, a gente se encontrou, ela é paciente minha, né, mas ela está morando em Paris agora. Gosta muito de você, viu, Amaury? É, eu também gosto muito dela. Ela está morando em Paris agora? Está morando em Paris, é. Ela está com os filhos lá por dois anos. Porque o marido é francês. É francês e agora ela vai fazer um filme aqui no Brasil. A gente sempre trata, assim, dela, da pele e tudo. Ela é incrível. Aí ela está sem maquiagem. Sem maquiagem nenhuma. Zero. Zero de maquiagem. Zero de maquiagem. Sem filtro na foto, sem Photoshop. E olha o Jardis também. Eu estou mais velho que ela. Deixa eu pedir uma outra, eu descobri a freguesia do Jardis. A Cláudia Raia. A Cláudia é uma paciente minha já há bastante tempo, né? Dez anos também que ela se trata comigo. E eu, particularmente, acho que ela está mais bonita agora porque ela está com o rosto mais fino, né? Quando a gente fala de beleza natural, Maurício, a gente fala muito dessa questão de não deixar o rosto cheio, né? De não deixar as bochechas volumosas ou o sorriso travado, como a gente vê por aí. Nem bocas volumosas. Então, a gente vai melhorando as proporções de cada um, mas realçando aquilo que a pessoa tem de positiva e tirando as expressões negativas. Agora, eu acho que uma das obras suas mais perfeitas que eu conheço é a Bruna Lombardi. Ela já nasceu perfeita, né? Ela já nasceu perfeita. Mas a Bruna Lombardi, quanto mais o tempo passa, ela mais... É que nem um vinho bom, né? Fica melhor. Vai ficando mais madura, vai ficando mais linda. Essa foto que você está vendo, ela está totalmente sem maquiagem. Eu que tirei essa foto, ela não tem nada de maquiagem zero. E faz poucos meses, um mês isso aí. E ela está muito bem, né? E natural, né? Você vê que não tem nada que distoa. Eu acho que hoje falar de beleza natural é quando a gente fala que você rejuvenesce, mas sem um elemento estranho no seu rosto. Que não chama a atenção. Você só usa procedimentos tipo Botox, as coisas em última instância me falaram. Exato, é. Na verdade, o Botox, ele ainda é bastante usado. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu não gosto de Botox aqui, porque a pessoa trava o sorriso e aqui fica mais volumoso. Mas aqui no meio da testa, ele é bom. Então a gente aqui trata com ele, aqui a gente trata com lasers. Tem um aparelho novo que se chama Tixel, que estimula colágeno, que é uma forma legal de tratar. Existem injetáveis que aumentam a resistência da pele sem travar o sorriso. Então a gente busca alternativas mais naturais. Entendi. E essa mulherada toda linda aí, é tudo nessa base. Tudo nessa base. A Alexandra Negrini, a gente tem ali. A Alexandra Negrini também, super bonita, né? Que vai fazer 50 anos em breve. Quem? A Alexandra? É, é. Cinquentinha? É. Você vê, hoje a mulher dos 50 tem cara de 40, né? E assim, você vê o... Ela tem cara de menos de 40 até já. Isso aí, essa foto deve fazer uns seis meses. Então... Isso é uma foto sem filtro? Sem nada. A gente tirou no consultório, assim, aleatoriamente. Agora, eu falei, né? Só que é pra quem pode, pra quem se trata. Isso. Agora, tá virando meio moda essa história de fazer um selfie às mulheres sem maquiagem. E mostrando a beleza natural do seu rosto. Com certeza. Assim, no nosso Instagram, Mauri, que é arroba clínica Volpi, a gente postou vários vídeos de quase todas essas personalidades fazendo um vídeo, falando, olha, acordei, olha a minha pele como tá boa, tô sem maquiagem, tô sem nada, pra mostrar essa beleza natural, né? Deixa eu ver a Luciana Gimenez. A Luciana também, olha lá. Ela tá sem filtro, sem maquiagem, sorriso bonito, tá tudo bem natural nela. Tudo em cima. E ela tem um rosto fino, então a gente tem que tratar pra não ficar flácido. Quem faz muita atividade física, corre e tudo, acaba ficando mais flácido mais cedo. E a gente pode estimular a produção de colágeno com alguns produtos que estimulam colágeno, que não preenchem, mas firmam a pele. Agora, tem uma velha rixa entre dermatologistas e alguns médicos. O negócio do sol. Não, vou falar do sol. Ah, do sol. Porque, enquanto alguns profissionais, por exemplo, médicos, urologistas, recomendam muito sol para a saúde da próstata. Sim. E especialmente o sol do meio-dia, eles falam. A vitamina D também, né? Vitamina D, eu cheio de vitamina D. Vocês não são muito favoráveis à exposição do rosto. Não. É melhor tapar o rosto e entrar com o corpo no sol. É, na verdade, assim, a gente sabe que pra saúde dos órgãos, 10 minutinhos de sol cedo, assim, entre 9 e 10 horas da manhã, já é suficiente. Então, pra produzir vitamina D, se você tomar um pouco de sol, umas 9 e 10 da manhã, um pouco no braço, você já produz a vitamina D que você precisa. Já é o suficiente. E hoje, até a nossa sociedade de dermatologia, ela traz vários estudos dizendo que o protetor solar não bloqueia essa produção da vitamina D. Ah, o protetor não bloqueia? Não, em teoria, não bloquearia. Então, essa é a posição da sociedade de dermatologia. Tem uma carência de vitamina D fantástica, enorme. Os jornais estão dando isso. E é muito importante pra tudo. A gente, na dermatologia, também suplementa a vitamina D. É bem importante. Agora, dá mais truques aí, truques. Os equipamentos, o Dr. Laser. Então, na verdade, a gente fala muito do rosto, mas eu acho legal também a gente ter atenção a outras áreas do nosso corpo. Por exemplo, o pescoço é uma área que envelhece com bastante rapidez. Deixa eu arrumar o meu. E a gente tem muitas técnicas hoje, até mesmo com os fios de sustentação, que são os fios absorvíveis de colágeno, que a gente consegue, com uma picadinha ou duas, levantar essa parte do pescoço. Aqui. É, e o resultado dura em torno de dois anos. Então, são alternativas não cirúrgicas, com pouco ou quase nenhum desconforto ou tempo de recuperação. E que dão uma boa resolvida no problema. Então, assim, esses dias eu vi a Sandra Bullock, que ela lançou um filme, e ela tá com o rosto muito lindo. Tem a Sandra Bullock aí? Olha lá, e ela tá com o rosto super bonito, mas o pescoço dela embaixo tá um pouquinho mais envelhecido. Essa pele meio craquelada, entra, por exemplo, a estimulação de colágeno com cálcio, que vai deixando essa pele mais firme, com menos ruga. Aí é uma área que também mancha fácil, aí entram os lasers de manchas que a gente trata. Eu gosto muito de um chamado picochur, que não agride a pele. E o colo também é uma outra área que envelhece bastante. Então, o pescoço e colo. As mulheres, inclusive, dormem de lado, ou usam top, ou colocam silicone, aperta mais aqui a região do peitoral, do peito, né? E começa a ter aquelas linhas. Então, a gente usa também, existem produtos que a gente injeta superficialmente na ruga e preenche todas essas rugas. Pra poder preencher. Pra preencher a ruga. Agora, já se fala, né? Essa é a beleza natural. E o nariz? O nariz é bem interessante. Mas não precisa de cirurgia plástica? Depende. Tem nariz que a gente tem que tratar com cirurgia, mas acho que muitos deles a gente consegue fazer o que a gente chama de rinomodulação não cirúrgica. A gente basicamente corrige os defeitos, preenchendo o nariz com ácido hialurônico. Então, a gente consegue levantar a ponta, corrigir o dorso, fazer até uma ponta nova. Olha lá na foto, pra você dar uma olhada. Esse paciente, ele tinha o nariz mais arredondadinho, como se fosse uma bolinha. Arredondadinho, não é? Uma batatinha. Uma batatinha. Só que o nariz dele já era alto. Então, a gente só corrigiu o dorso nasal, a gente mudou o formato da ponta dele e tudo isso dura o procedimento de 5 minutos. Acho que o abismo das mulheres, elas não querem ter essa ponta caída. Ponta caída. E essa ponta olhando pra cima. E quando a gente envelhece, a ponta cai. Isso aqui cai, esse espaço aumenta, a orelha aumenta, né? Então... Como é duro! Sabe o que eu falo, Maurício? Que o tempo é uma máquina de fazer monstros. A gente vai ficando meio feio, a gente tem que cuidar, né? Doutor Jardes, agora lá na Clínica Volpe, não tem só mulheres. Não. Tem muitos homens também. Tem, tem. Aliás, o fluxo masculino... É muito grande. O que eles mais procuram? Eles procuram tratamentos de rejuvenescimento, flacidez de pescoço, rugas aqui ao redor dos olhos. Eles buscam alternativas a procedimentos não... Homem não gosta de sofrer, não gosta de procedimento muito invasivo. Então eles querem tratar, mesmo que façam mais sessões de algum laser ou de algum injetável, mas eles querem rejuvenescer devagar também, pros amigos não perceberem. Então, assim, basicamente eles buscam rejuvenescimento, tratamentos corporais também, pra gordura localizada não cirúrgico também existe. Existe aquele tratamento que tira o calor da gordura, em uma sessão mata 25% das células. Então você consegue dar um shape novo pro corpo com uma sessão só. Eu sei que você vai muito a congressos, aliás, você vai, assim, compulsivamente a todos os congressos. Todo mês eu tô fora, né? No mundo inteiro. Tem uma clínica aí. Em Barcelona. Em Barcelona, na Espanha. Na Espanha. E é impressionante a velocidade com que esses equipamentos, essa tecnologia... É renovado. Olha, esse mês eu recebi duas tecnologias novas. O TICS é o que? Esse tratamento que trata ruga e flacidez ao redor dos olhos, sem precisar cirurgia. Trata basicamente flacidez e ruga. E eu recebi um tratamento de agulhinhas banhada a ouro, que entra na pele e emite um calor dentro da pele, pra firmeza. Mas eu digo... Isso é esse mês. Eu digo que eu não posso tirar férias. Porque se eu tiro férias de três meses, eu fico 50% desatualizado. Então... É assim mesmo? É muito rápido. Então você tem que acompanhar. É uma área da medicina que... Que cresce muito. Existe muito investimento, existe muita procura. E todo mundo quer ficar com a pele boa. E eu acho que o segredo é você ficar bem cuidado. Não precisa ser jovem. Mas jovial e bem pra sua idade. Hoje ninguém quer parecer velho, ninguém quer parecer feio. Até porque o mercado rejeita. Rejeita. O mercado rejeita sempre. E hoje a nossa sociedade é uma sociedade que cultua o belo e cultua o jovem. Qual é a máquina mais recente e com efeitos positivos que você... Então, eu acho que a radiofrequência microagulhada, que se chama 3Dip, é um aparelho que a gente recebeu agora. Ela é feita aqui nessa região do contorno. Ela serve pra cicatriz de acne, pra quem teve espinha. Ela serve pra firmar o contorno do rosto. Ela serve pra rugas. Então é um tratamento que chegou pra ficar no Brasil. É uma tecnologia israelense, muito interessante. São agulhas banhadas a ouro que penetram dentro da sua pele e emitem um calor que vai estimular suas fibras de sustentação. Tem muita gente que reclama do rosto, que fica muito grande, rostão, não é? Isso. Existe alguma forma de modelagem? Existe. Existe. A gente usa muito a radiofrequência, que é um aparelho também de calor, que só encosta na pele e que compacta as células de gordura. E quem tem gordura mesmo, por exemplo, aqui embaixo da papada, a gente faz o congelamento da gordura. A gente, com uma sessão também, reduz em torno de 20% de gordura aqui nessa área, sem precisar de lipo, sem precisar de cirurgia. E é claro que aí você vai recomendar alimentação, ginástica, etc. Os cremes, os produtos, as vitaminas. As vitaminas e essa coisa toda. Obrigado, doutor Jardes. Qual é o próximo congresso? Eu tô indo pra Barcelona semana que vem trabalhar e eu vou ter um congresso lá. Na sua clínica? Na minha clínica. E vai ter? Um congresso lá também. Ótimo.